Olá, iluminados! Tudo bem? Hoje vamos falar sobre um texto do Darcio, que é A Fórmula Mágica. A Fórmula Mágica foi um texto que ele escreveu para ajudar as pessoas a verem a perfeição, já agora, em tudo e em todos. É bem interessante, eu estava dando uma fuçada nos arquivos dele aqui no computador, procurando algum material, e apareceram vários textos, e dentre deles este aí. Eu achei interessante colocar em evidência, porque este texto está disponível lá no site, para quem quiser, mas eu resolvi gravá-lo, porque eu acho que pode ajudar algumas pessoas. Então, é assim, o texto dele que ele escreveu é assim. Que diferença há entre Jesus Cristo e a pessoa comum que estuda a verdade? Dedicação e prática. Os princípios revelados são verdadeiros. Há séculos que o mundo vem testemunhando os chamados milagres. Contudo, não são realmente milagres, no sentido de serem inexplicáveis. Jesus disse que todos fariam as obras feitas por ele, e até maiores. Este domínio do conhecimento exige dedicação, persistência e prática. Fomos habituados a olhar o mundo com olhos da mente humana. Assim, todo o nosso julgamento dos fatos se baseia nas aparências visíveis. Não será de um estalo que tudo se inverterá. Por outro lado, a permanência no estudo e a dedicação em colocá-lo em prática, trarão pouco a pouco o domínio dado por Deus. Um bom começo na prática dos princípios espirituais é nos decidirmos pela visão do olho simples, deixando de lado o julgamento pelas aparências. Com o uso da mente humana, vemos pessoas boas e más, saúde e doença, nascimento e morte. Ou seja, vemos os pares de opostos, ou crença no bem e no mal. O que disse Jesus? Para tirarmos a trave do olho, sabia ele que, enquanto não nos convencêssemos de que Deus é tudo, e que as aparências visíveis são todas ilusórias, de nada nos valeriam estas profundas revelações divinas. A fórmula mágica apresentada tem por objetivo criar um novo hábito de não mais acreditarmos nas aparências. Gostaria que ela já fosse sendo posta em prática. A partir de agora, em treinamentos feitos para valer, vamos começar. A fórmula mágica. Pense, mentalize o nome da pessoa que está com o suposto problema. Fulano, perdoe-me por tê-lo visto como uma pessoa problemática, doente, desajustada, com vícios. Percebo agora que a fala estava em minha maneira de vê-lo. Você é um ser espiritual perfeito. Você é a própria vida de Deus. Observação. Observação. Faça esse reconhecimento em silêncio, duas vezes ao dia, durante 15 minutos. No início, a situação pode parecer piorar, é normal, pois para surgir a imagem visível harmônica, ocorre antes um rearranjo subconsciente. Permanecer na fórmula mágica, a solução estará a caminho. É isso. Gente, se curtiu, curta. Visitem o site, dê like, se inscreva se não se inscreveu, se for útil para você. E meus agradecimentos por mais este vídeo. Obrigado e um abraço. Até a próxima.